Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. Visando a próxima temporada, o Clube do Remo segue anunciando pacotes de reforços, visando aí estruturar o time e já dar um bom elenco para o técnico Ricardo Catalá começar os seus trabalhos. Agora, o Leão anunciou mais dois nomes para a temporada seguinte, que no caso são um na posição de goleiro e o outro na posição de zagueiro. O goleiro é Leo Lange, que jogou na equipe do Tom Benz. Ele foi reserva na equipe do Tom Benz, mas chega bem para essa temporada. Ele estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o outro nome é o zagueiro Ícaro, que estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série B pela equipe do Sampaio Correia, que tem aí como uma das suas características ser um jogador de zaga, que ajuda também no setor ofensivo. Por isso, a expectativa do torcedor azulino é que ele possa balançar as redes algumas vezes. Informou para o Grupo Maradio Ara, Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. 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 A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br.